E aí galera, voltamos aí com o detonado de The Last of Us galera, se jogasse que é uma obra tia-prima, obra-avó, uma obra-prima né galera. Vídeo Hashtag 14 galera, vamos que vamos, continuar nossa aventura aí. Ah, eu não consigo pular. Como eu posso mover essa prancha? Deixa eu dar uma chicada aqui ó, se eu acho alguma coisa aqui. O mais importante desse game aqui galera, é vocês procurarem 100 suprimentos, entendeu? 100 suprimentos velho, fica quase impossível continuar no jogo. A munição é escassa, tudo é escassa aqui. Opa. Cuidado aqui, mas como essa área aqui os caras já estavam aqui. Acho difícil ter monstros aqui. Bilhete de esconderijo. Se vocês quiserem ler o bilhete com paciência galera, é só vocês darem uma pequena pausa no vídeo e lê o bilhete, beleza? Caraca, olha onde eu caí, vocês viram? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, garrafa... Olha aqui, deixa eu ver se eu acho que não... Olha aqui. Olha aqui. Tchau.